MÚSICA Salve, o Atitude.com está no ar e hoje aqui no nosso palco a banda Triplugados. Os caras são de Manaus, estado do Amazonas e vêm aqui no programa fazer uma espécie de esquente do CD de estreia deles que vai se chamar Milagre na Floresta. Vamos aqui trocar uma ideia com os caras? Vem comigo. Segura, meninos, vem cá Eduardo, vocês não são bi-plugados, não são só plugados, são tri-plugados. Parece como de Gaúcho, menino. Todo mundo fala isso, na verdade, mas a ideia inicial vem de três, de tri-plugados. Plugado no sentido do que está rolando e tal. Depois entrou mais um, mas continuou o nome, porque estava conhecido, aí ficou isso. Agora está todo um plugado, é um quarteto plugado. Exatamente. E o som que tem rolado por lá em Manaus? Lá em Manaus está rolando um pouquinho de tudo. Nosso som, por exemplo, já é bem conhecido por lá. É uma mistura de groove com pop rock, então nós já conseguimos nosso espaço lá, agora a gente está tentando ampliar. Ampliar, né? Essa base de pó, essa base de pagode, o rock em si também está muito forte lá, mas não tem uma que defina, assim, Manaus, entendeu? Inclusive tem também o boi-bombá, que é característico de Manaus, mas não é o que prevalece, nem nada. É a cultura popular, né? Exatamente. Agora vocês têm uma base de rock progressivo, né? Vocês estavam lá e ficavam antenados, então, plugados com o que rolava no mundo. E até o que rolou antes de vocês, né? Exatamente. Foram lá beber...